Negra faceira que vem e que vai Mulher brasileira, não é mole, rapaz Sobe, morro, desce ladeira, vai e vem Sou afro-brasileira, bate-folha, jurema Índia curandeira, sou mulher Vai que vai, eu vou que vou na fé Sou gingadeira, é Levanta a poeira, a força que sobe do chão Me torna simples e verdadeira Sou mulher brasileira Sobe, morro, desce ladeira 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 Vai e vem, sou afro-brasileira Bate-folha, jurema, índia curandeira Sou mulher, vou que vou na fé Sou gingadeira Levanta a poeira Sou afro-brasileira Sobe, morro, desce ladeira